Olá, sou a Francisca e hoje vamos abordar a preparação antes de iniciar o caminho. A preparação para esta aventura vai desde a condição física até o que levar, porque serão alguns dias longe de casa e tudo deve ser muito bem pensado. É importante estar atento a alguns detalhes conforme o período do ano em que farás a peregrinação. Normalmente, faz-se no verão, aproveitando as férias. Nós vamos agora falar sobre a preparação física para a caminhada Santiago Compostela. Nós devemos caminhar todos os dias um bocadinho, quanto mais não seja do trabalho até casa. Devemos também ir já treinando com a mochila às costas, para ir habituando ao peso. O nosso calçado é importante que não seja novo, tem que ser um calçado habituado já ao pé, já tenha algum desgaste. Quanto às horas de sono, é importante deitar cedo, levantar cedo e cuidar da saúde. A vacina do tétano e outros pormenores importantes para a nossa saúde. Uma boa caminhada a todos. Agora, a preocupação está nas coisas básicas que deves levar para fazer o caminho. A primeira coisa a pensar é na mochila. Ela será a tua companheira por muitos dias. Deve ser cómoda, apropriada e resistente. O ideal é procurar um tipo anatómico próprio para as grandes caminhadas. De preferência, que seja impremiável, sem estrutura metálica, de costuras reforçadas e com uma capacidade que não exceda 10% do teu peso. Quanto às roupas, deves levar uma quantidade adequada para o número de dias da caminhada. Camisolas, calções, calças, bonéus, chapéu, impremiável, chinelos, roupas interiores. Aproveita para levar um pouco de sabão para lavar a roupa e molas para a estender. Lembre-te de levar produtos básicos de higiene pessoal. Gel de banho, que também serve para lavar a roupa. Shampoo, escova e pasta de dentes. Toalha de banho, de preferência que seja de microfibra, pois são leves e secam rápido. Desodorizante, papel higiênico e para as meninas, pensos higiênicos ou tampões. Já para dormir, a maioria das noites passarás em albergues, então é necessário levar saco-cama, almofada insuflável e colchonete para o caso de precisares dormir no chão. Como passarás alguns dias a caminhar, é bom pensar num quinto de primeiros socorros. Agulha de costura e linha de algodão para cuidar das bolhas. Pomadas analgésicas e anti-inflamatórias para o caso de tendinites e dores musculares. Medicamentos de uso contínuo. Protetor solar, para proteger a pele, o rosto e o corpo. Protetor labial. Pensos de vários tamanhos. Gase. Algodão e fita adesiva. Joelheira. E pó de talco ou creme gordo, para evitar assaduras. Lembra-te que os pés serão os mais exigidos durante o caminho. Portanto, o calçado e as meias merecem uma atenção especial. A primeira dica é, nunca, mas nunca deixes para estrear um calçado novo no caminho. Ele deve ser cómodo e já ter sido utilizado noutras caminhadas. A caminhada pode ser realizada com botas, sapatilhas ou sandálias, mas sempre com meias. Quanto às meias, deves dar preferência por aquelas que previrem bolhas de suave compressão, boa absorção de suor e com proteção reforçada nas áreas de impacto, próprias para caminhadas de longas distâncias. Podes pensar também em levar outras coisas, como óculos sol e máquina fotográfica, mas nada de exigeres. Ah, e não te esqueças de levar o cantil ou garrafa de água, que pode ser abastecido nas diversas fontes existentes no caminho. Será que nos lembramos de tudo? Então, vamos fazer a mochila para fazer o caminho, tendo sempre a intenção que não devemos levar coisas que à partida não vamos precisar, porque isto é o fim de muitos quilómetros, um grama que seja, a mochila começa a ficar muito pesada. Então, no fundo da mochila, vamos pôr aquilo que só precisamos ao final do dia ou ao início da manhã, que é a roupa. Então, a roupa deve ser sempre dobrada num rolinho, que é para ocupar pouco espaço na mochila e vamos colocá-la aqui em baixo, juntamente com as t-shirts, levar só a roupa necessária para o número de dias. Depois, aqui também num cantinho, podemos levar a toalha do banho e os chinelos, porque só vamos precisar deles também ao final do dia, quando formos tomar o banho. E as coisas de higiene também podem ir, porque assim fica tudo o que é do banho, fica tudo perto umas coisas das outras. Depois, vai a usar a cama, a seguir. Também só vai precisar ao final do dia. Ah, e falta aqui também a roupa interior, que é importante, não é? E vai também ao pé da roupa do dia. Depois, por cima, vai sempre aquilo que é preciso ter rápido acesso, por exemplo, no caso de fazer frio ou de chover, é fácil chegar às coisas que é a camisola, para nos proteger do frio, e o impremiável, para nos proteger ou do vento ou da chuva. E tentar sempre que nunca fiquem espaços vazios na mochila, porque depois fica tudo muito mais solto e a mochila fica assim, muito cheia. A almofada pode ser colocada num cantinho qualquer, porque como é insuflável, cabe em qualquer lado. Depois, pomos os chinelos, as sandálias, que no final da caminhada, sabe sempre bem calçar um calçado mais confortável, e tudo o que está aqui do lado fora, é colocado nos bolsos laterais ou de cima, que é para também termos rápido acesso às coisas. Então, já podemos deixar aqui a mochila. Neste bolsinho aqui de fora, podemos pôr a credencial e o boné. A credencial, como é usada para pôr os carimbos, facilmente chegamos a ela também, e o boné é a mesma coisa. Aqui, no bolso lateral, podemos pôr o sabonete e as molas, que é uma coisa que só usamos no final do dia, portanto, pode ir aqui, num cantinho. E no outro bolso lateral, podemos pôr a comida e a água. Uma maçã, que calha sempre bem, para nos dar o açúcar necessário durante o caminho. E depois, aqui no bolso de cima, o que é que pode ir? Pode ir a bolsa de primeiros copos, que é importante ter sempre à mão, que é para chegar lá rápido. A bolsa com os documentos, nunca esquecer que é preciso o BI ou o passaporte, juntamente com o cartão de saúde e dinheiro claro. E qualquer outro documento que seja importante. Bem como pode ir também o protetor solar e o papel higiênico, que é sempre preciso durante o caminho também. Depois, vai a máquina fotográfica, porque o caminho é bonito para se fotografar. Vai aqui na bolsinha do cinto, da mochila. E a colchonete vai no lado onde nós pusemos o sabão e as molas, porque como é uma coisa que nós não precisamos, que não atrapalha, porque no outro bolso nós temos a comida. Para não ter que tirar a colchonete e depois pôr outra vez, assim, ao menos, vai aqui. E não há problema. Agora é só ajustar as fitas da mochila, que é para o peso ir bem distribuído nas costas. As sapatilhas estão doado fora, porque já vão calçados. E, portanto, nós precisamos arrumar. E pronto. Temos a mochila prontinha para ir fazer o caminho. Lembra de pesquisar para conhecer características de cada percurso, como o grau de dificuldade e o material adequado a ser levado. Agora é arrumar a mala e caminhar. Mas antes, sabes o que fazer durante a caminhada? Até à próxima! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto